Durante a reunião da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, realizada na tarde desta quarta-feira, os deputados aprovaram um projeto de lei e dois requerimentos. O projeto aprovado é de autoria do deputado Nilson Berlanda e altera a Lei 17.995, do Programa de Atenção às Vítimas de Estupro, com o objetivo de dar apoio e identificar provas periciais. O relator da matéria e presidente da comissão destacou a importância da aprovação do projeto. Anteriormente se apresentou e se aprovou aqui na Casa Legislativa um projeto de lei que obrigava que as mulheres adolescentes que sofriam de estupro fossem atendidas por médicas peritas. E a gente tendo conhecimento da dificuldade que o Estado tem, porque só tem 15 médicas para atender essa demanda, esse projeto acabou prejudicando até as pessoas que sofrem com isso, porque não tinha profissional suficiente para fazer esse atendimento, fazer toda essa perícia que era obrigatória. Então, o projeto do deputado Nilson Berlanda tira essa obrigatoriedade e com isso faz com que o Estado possa dar a resposta mais eficiente para as pessoas que sofrem ou que sofreram com esse ato de violência. O projeto segue agora para a votação em plenário. Já os requerimentos aprovados, um deles de autoria do deputado Pepe Colasso, solicita apoio da comissão para a realização do Seminário Estadual Adoção e Proteção Integral, organizado pelo Instituto Hope e a OAB de Santa Catarina. O evento acontece no dia 25 de maio. Já o deputado Emerson Stein também requereu a realização de uma audiência pública no mês de maio para discutir o fim da violência sexual contra a criança e o adolescente.